Muitos são os motivos para a implantação de uma CPI da pandemia. Na noite desta terça-feira, dia 13 de abril, foi aprovada a realização de uma CPI no âmbito do Congresso Nacional para apurar as responsabilidades do governo federal na expansão da pandemia de coronavírus com enormes números de contaminados e de óbvios. Desde o começo das contaminações, a postura do presidente da República foi de um negacionista. Não aceitava que o assunto é muito sério e preferiu estimular a circulação do vírus buscando o que entende como contaminação de manada. Ou seja, contaminada o que garantiria uma defesa coletiva. Mas essa tese era defendida contra todas as posições assumidas pelos cientistas. Aqueles cientistas que avaliavam a necessidade de combate às contaminações para diminui-la e impedir um colapso do sistema público e do sistema privado também de saúde. Mas tanto o Bolsonaro quanto o ex-presidente dos Estados Unidos tinham uma atitude negacionista. Queriam a tal da imunização de manada. O presidente da República Brasileira preferiu se apresentar em público sem os cuidados sanitários recomendados pelas autoridades sanitárias. sem uso de máscara, tocando nas pessoas, espirrando e tossindo em público. Seus argumentos sempre foram de desconsiderar a seriedade das contaminações. O argumento de que esportistas saudáveis, como ele se julga, não contrariam o vírus e se acontecesse não passaria de uma gripezinha ou de um resfriadozinho, nas palavras do chefe de Estado, não deu certo. Negar a ciência, estimular a transmissão, ainda vieram acompanhadas da disponibilização de medicamentos e um kit composto de remédios que não seriam capazes de prevenir ou combater a doença. Mas, dependendo de como fossem utilizados, o usuário ficaria exposto a efeitos colaterais, inclusive com possibilidade de morte. Ele chegou a oferecer a hidrocloroquina para a EMA do Palácio da Alvorada. Ao invés de preparar os atendimentos em hospitais e casas de saúde pelo SUS, com insumos, entre os quais leitos de enfermaria, leitos de UTI, respiradores, o Ministério da Saúde, orientado na concepção negacionista do Presidente da República, não adotou as providências necessárias. Assim é que assistimos ao vivo e em cores, centenas de mortes por asfixia, pela não existência de respiradores e medicamentos necessários para que aconteçam as inturbações. Gente morrendo por asfixia, por falta de insumos, médicos sendo obrigados a escolher os doentes que deveriam ter o atendimento mais avançado. Para essa situação desesperadora, foram empurrados os dignos profissionais que estão à frente dos serviços de saúde em todo o Brasil. As equipes de profissionais da saúde, de limpeza, de higiene dos hospitais, casas de saúde, não foram adequadamente recompostas. E a exploração de casos das contaminações e óbitos, esses profissionais trabalham e continuam trabalhando no exagero do sofrimento, em condições de situação de vulnerabilidade e risco diário. Sofrimento mental, espiritual, físico, sem precedentes. Desde o começo das contaminações, o Brasil perdeu insumos que deveriam ser utilizados para fazer testagem. E com isso, a prevenção com separação e isolamento das pessoas contaminadas, delimitando o círculo daqueles que tiveram contatos com elas. E esse trabalho de prevenção foi insignificante diante das necessidades. Embora os exemplos que foram praticados com acerto em diversos países, o Brasil não aproveitou essas experiências. Daqueles países que passaram pelas mesmas situações com antecedência. Pior, o governo federal, durante um longo período de 2020, se negou a comprar as vacinas adotadas em países da Ásia e da Europa, que buscavam o sério controle das contaminações e dos óbitos. Com esses procedimentos intencionais, o governo brasileiro dificultou ou até impediu que o Brasil e o país se preparassem para enfrentar a pandemia. Nesse aspecto, o Estado de São Paulo foi exceção. E ao se dedicar a comprar e produzir vacina pelo Instituto Botantã, assim como também se comportou o Fio Cruz em Manguinho, no Rio de Janeiro, tiveram atitudes decentes. Se não fossem as ações isoladas dessas instituições, até agora, o Brasil não teria vacinas para iniciar o seu processo de vacinação. Embora saibamos que é necessário vacinar predominantemente, em primeiro lugar, os grupos considerados de riscos. Mas devemos saber que riscos e vulneráveis estão todas as pessoas, não apenas por idade, não apenas por profissão, mas principalmente pela necessidade de circular pelas ruas, aglomeradas, por serem transportadas em equipamento dos transportes coletivos, altamente transmissores e pelos ambientes nos quais essas pessoas trabalham. O Brasil teve meses para se preparar ao enfrentamento da pandemia, mas pela atitude negacionista de seu principal governante, negligenciou, se omitiu e patrocinou a catástrofe que até agora estamos vivenciando com cerca de 4 mil óbitos diários. Já passamos dos aproximadamente 360 mil pessoas que já pereceram pela doença. São pessoas, são seres humanos, amados, muitos dos quais nossos amigos e companheiros. não se tratam apenas de números. Juntando-se a todas essas irresponsabilidades, houve a mudança de ministros da saúde em plena elevação dos dados registrados na pandemia. Alguns desses ex-ministros argumentaram que saíram do Ministério da Saúde em função de que não adotaram os procedimentos que eram exigidos pelo chefe do Executivo Federal. Ou seja, o Presidente da República tinha ingerência naquilo que deveria ser decidido pelos ministros. Realmente, a situação é dramática. Os defensores do Presidente da República, para dificultar as imitizações, querem incluir na CPI os governadores e preferidos. certamente moeda de troca para não permitir que as investigações avancem e cheguem aos resultados indispensáveis. É óbvio que os recursos federais que foram transferidos para os estados e para os municípios devem ser investigados para conhecer se seus procedimentos foram adequados, se houve desvios de função. Contudo, a gestão da saúde no Brasil para situações de pandemia é essencialmente da responsabilidade do governo federal. Compra de vacinas, insumos, financiamento de leitos hospitalares e de UTI dependem de investimentos e disponibilização de recursos financeiros pelo governo federal para que sejam praticados pelo SUS. Portanto, estão sob responsabilidade do Ministério da Saúde, do Ministro da Saúde e do Presidente da República. O limite de gastos impostos pela área econômica do governo, ainda que aprovado pelo Congresso Nacional, é de fato uma verdadeira aberração, mas em situação de pandemia não pode ser entendido como impedimento para os gastos nesta situação. a excepcionalidade está colocada e devidamente respaldada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF. Portanto, os governadores, o Presidente da República, os prefeitos podem gastar acima daquilo que está estabelecido no orçamento. Aqui estão alguns argumentos que justificam a implantação da CPI na esperança de que chegue aos responsáveis e apresente com toda a urgência necessária os novos e saudáveis caminhos para vencermos neste momento de tanto sofrimento para a população do nosso Brasil. Prezados companheiros, prezados internautas, é hora do Brasil se regenerar. Nós temos que fazer a nossa parte e nós das imprensas e das mídias alternativas, temos que nos posicionar com confundência. Que essa CPI seja realizada com qualidade e que possamos ter resultados que sejam compatíveis com as necessidades do nosso país. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade deste diálogo. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Contribua com o nosso projeto. Faça uma assinatura da Diálogos do Sul. Tchau. 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 Tchau.